Olá meninas, nesse vídeo vou falar de 6 formas de engravidar de menino, bem rápido. Então fica até o final do vídeo que é a última dica top. Mas lembrando são apenas dicas simples e se você já fez de tudo para engravidar e está cansada e frustrada por não conseguir o tão sonhado positivo, deixei abaixo um método 100% natural que funcionou para mim. Engravidei bem rápido utilizando esse método. Então depois do vídeo dá uma conferida lá. O site está na descrição do vídeo. Existem algumas dicas que podem ajudar a ter um menino, no entanto, essas dicas podem não ser 100% eficazes, pois o fator mais decisivo para determinar o sexo do bebê está relacionado com a quantidade de espermatozoides femininos e masculinos que o homem produz. Ter relações durante o período fértil. Segundo o método do Dr. Sheckles, o ideal é ter relação sexual durante a ovulação para que os espermatozoides que carregam os gametas e que são os responsáveis por conceber um menino, sejam os primeiros a penetrar o óvulo. Estes espermatozoides, apesar de serem mais rápidos, são mais sensíveis e morrem mais rapidamente do que os femininos. Por isso, é importante chegarem mais rapidamente ao óvulo que já está maduro. Calcule o seu período fértil. Usando a calculadora do período fértil, pode ser encontrada no Google facilmente. Comer mais carne vermelha. Para engravidar de menino, uma ótima dica é aumentar o consumo de alimentos ricos em sódio e em potássio, como carnes vermelhas, leite, ovos, cereais, arroz, milho, feijão, trigo, aveia e quinoa, cerca de nove semanas antes de se iniciar as tentativas, pois este tipo de alimentação muda o pH sanguíneo, favorecendo a concepção de um menino. Chegar ao clímax antes do parceiro. Assim, a secreção liberada pela mulher no clímax ajuda os espermatozoides que carregam os gametas e a chegar primeiro e a penetrar o óvulo. Usar a tabela chinesa. Usar a tabela chinesa para aumentar as chances de engravidar de um menino. Basta somar um a sua idade atual e consultar a tabela chinesa para saber quais os meses em que deve ter contato íntimo para engravidar de menino. Consulte a tabela chinesa em Tabela para saber o sexo do bebê. Lavagem vaginal antes do sexo. Fazer uma ducha vaginal com bicarbonato de sódio antes do contato íntimo, utilizando um colher de sobremesa de bicarbonato em um litro de água. O bicarbonato de sódio altera o pH vaginal, facilitando a entrada dos espermatozoides Y. Posição para engravidar de menino. Durante o contato íntimo, a melhor posição para engravidar de menino é aquela em que a penetração é mais profunda, pois desta forma há um maior contato com o colo do útero, o que facilita a entrada dos espermatozoides Y. Próximo.